Oi, meus amores! Vamos ter um dia bem diferente hoje. Hoje fomos desafiadas pelo Grau Burger pra ver quem é a melhor chefe de culinária. Óbvio que sou eu, porque é a cozinha. Não, mas eu vou tomar um tempero baiano. Ah, então vamos ver o tempero do interior. A gente vai ver quem faz o melhor Google. Tem coisa que tiveram que fazer. Ó o palco dos funcionários do... Ai, meu Deus! Podem fazer algum gabinete pra poder? Sejam bem-vindos aí aqui. Ai, graças a Deus! Ai, gostei. Olha, não estou esquecendo a coisa que eu pinto. Ai... O que é que vai dar? Pra pintar o cabelo? Sim. Tá vendo que é fácil? A gente vai vestir a cabeça. Ai, é preta, Mara! Ah, pintinha! Ó, ó, ó! Vem lá! Vem lá pra outra. Vem aqui, mas o melhor é o hambúrguer. Que eu vou ganhar aí, ó! Eu tenho o tempero na Bahia, Mara. E daí? Eu tenho o picante de pé, de pé. Como você é que vem com medo. Ó, pra trás, ó! Ai, que lindo! Nossa! É que eu coloquei a mão com a mão? Ué! Eu tenho o picante de pé. Pode mostrar agora no... Tchau, deixa eu ver a mão? Mas você adoeu, a sala não vai funcionando... Esse daqui é o churro? Churro, churro... Churro, churro e churro... Churro, churro e churro. Churro, churro, churro. Churro e churro. Porém, churro e churro. Churro e churro, churro e churro. Churro e churro e churro. Trinta. 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 Jogo de Eu vou fazer de novo não? Para, mãe, por que eu vou fazer de novo? Eu vou fazer de novo não. Ah, eu tava caindo, piada. Caiu? Não, não pode ficar com a minha vida. Ai, eu vou fazer de novo. Nossa, tá aqui, eu tava com o trancadeiro hoje. Quanto senhor é do mundo? Quase é dois. Quase é do mundo? Vira, vira, vira. Hai. Onde estava como a água da água? É somente de consumo de b mode de água da água da água da água das árvorent das prémamazas fira-se g spending e a baruschalde à água da água da água nossa quebra. O que foi de novie não se popula. Só E aí Não pode salva! Olha ele! Já é! Já é! Se vira a viagem! Já é o salvo, eu salvo! Eu apertei, mano! Eu apertei! Me dá outro trem desse! Me dá outro trem desse! Se vira esse coleginho! Eu vou desperdiciar! Música 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 Eu adoro! Ela não molhou até de quadra, mas molhou por molho! Ó, é! Ah, moleque! Maravilha! Vai, mano! Que que é isso? Vamos! O que? Vamos! O que? O que? O meu faltou! O meu, meu bem! Música 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 Vamos, mano, vamos ver a gente vai juntos! Eu vou ganhar! Oh, meu... Eu vou cair o quê? Eu vou cair... Vamos... Corta, corta, Tânia! Corta, vou! Você tem que provar e dizer qual fica melhor! Vai ser. Tem que comer o quê? O que? A gente tem que botar em um! Vai! Você pode provar! Fila Wantai! Where are you guys? Vai ir quem eu der. Força! Hotch maravilhosa! Take care... ... también. Os dois estão lá galinhas, agora eu gostei de nadir. Eu te vi da salada, eu adoro essa saladinha esse ano, e gostei desse aqui. Esse aqui está mais gostoso, estava desde o começo mais apresentável também. Eu ganhei três voltas pra mim, eu só falei, não, mas é certo. Tudo montado, gente, eu falei o quê? Agora vamos fazer ele provar, vamos provar. Vamos fazer a velha salteira. Não vai pela aparência, tá? Porque o ponto da carne está legal, rosado, ó. Tá, adoro. Ótimo. Vamos ver se o molho está balanceando com a gordura. Agora vamos ver o outro. Ótimo, amigo, amigo, eu arraso, caramba, velho. Gente, eu falei, eu sou muito boa. Eu vou fazer uma alugada em casa e ela que vai fazer tudo o que eu falo. Mas assim, eu acho que os dois estão empatados. Ah, tá vendo? Ai, e assim com o dinheiro? Pode, não esqueça. Você vai provar? Vai, vai provar. E o meu deveria ter aqui também. É, vai. Como eu já sei quem você é da Tati aí, professor? Vai voltar na Tati. Se quiser, a Tati é melhor pra comer. Eu vou comer, eu gosto de comer. Agora vamos comer, então. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Top de cachorro. Então é isso, meus amores. Mais um dia diferente pra vocês. E até a próxima. Foi gostado, gente. Eu fui péssima no hambúrguer e eu arrasei. A B1 ganhou dessa vez. Vamos ver a próxima competição que vai se sair melhor. Aguardem. Ó, não esqueçam disso. Vai ter revanche. Compartilhar, curtir e se inscrever. Beijo, vamos com vocês. Beijo. E aí? Eu não meia, não meia. Eu não meia, não meia. Não meia, não meia. Tem que ir embora. Não meia, não meia. E aí? Que bom de dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho